Como é que é, maltinho? Espero que esteja tudo bem com vocês. O que me deram isso aqui com o Redmi Note 11, que está aqui, e o Poco M4 Pro, que está aqui, deste lado. Equipamentos mais ou menos na mesma gama de preço. O Redmi custou-me 180, o Poco custou-me 190. Versão 4, 64, os dois. Portanto, equipamentos ali na mesma gama de preço e que acho que faz sentido esta comparação de câmaras. O que é que vos posso dizer inicialmente? A câmara frontal no Poco M4, em fotografia, tem inteligência artificial, enquanto que no Redmi não tem. E o Poco grava a 1080 a 60 frames na câmara traseira, mas perde o estabilizador. Enquanto que aqui o Redmi grava apenas 1080 a 30 frames com o estabilizador. Mas, digo-vos já, houve um dado no grade, claro, em todo o equipamento do Redmi Note 11 para o Dash. Sinceramente, comprem o Dash. Mas, pronto, para terem também aqui uma ideia do microfone, enfim, estou aqui a coisa a mexer. Obviamente que no ecrã, o ecrã do Redmi é um ecrã AMOLED e aqui no Poco é um IPS e nota-se muita diferença aqui com o olho para um e para outro. Principalmente na rua, os ecrãs são totalmente diferentes. Aqui o Redmi tem um ecrã fantástico. Eu vou fazer depois um vídeo de comparação dos dois. Câmaras, vou fazer agora câmaras, mas pronto. O do resto, do desempenho, da bateria, do sistema, todas essas coisas, vou fazer uma comparação dos dois e dizer-vos a minha opinião qual é que eu recomendaria vocês comprarem tendo em conta que custam mais ou menos o mesmo. Mas vamos lá de seguida para fotografias, vídeos, fotos, dia, noite, essas coisas todas, ok? Aqui de Redmi Note 11 contra Poco M4 Pro. Tchau! 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 Agora sim, este vídeo que vocês viram foi uma comparação de 1080, 30 frames, ambos com um estabilizador e parece-me a mim que o Poco tem um estabilizador melhor. O Redmi parece que vai sempre ali a tremelicar, ali uns tremelicos estranhos. Parece a mim que o Poco tem um estabilizador melhor. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.